Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos. Calma que essa coisa que vocês estão vendo aí é só uma marcação que eu fiz para que esse espaço ficasse livre de receber a tinta do fundo. Então, à medida que eu ia colocando a tinta no fundo, eu fazia uma observação e acabei até aumentando o tamanho das minhas flores. Sim, essa marcação é das flores. Eu não desenhei antes porque eu gosto de ir por esse caminho, de dificultar a minha vida mesmo. Às vezes carece você investir no desenho antes de começar a pintura. Na verdade, o desenho é a estrutura da pintura temática e se você não desenha, você tem que ficar bem atento à sua observação. Precisa ver mesmo, sabe? Toda a informação que tem no seu tema, ela é relevante para sua pintura ficar legal. Quando eu falo em ver, não é um olhar simples e insignificante. É você focar a atenção mesmo, sabe? Ter uma visão mais aprofundada daquilo que você está vendo. Então, como é que foi? Depois de ter feito todo o fundo, eu fui trabalhando com sobreposição e cada vez que eu ia para a paleta, eu temperava de cor diferente, de propósito, principalmente no branco, porque se eu usasse espetela sem forma, deixaria ela chapada, lisa. E à medida que a pintura ia avançando, eu ia trabalhando mais cada detalhe da pintura. Eu usei medium, isso porque ajuda a deslizar o pincel e se o seu pincel é muito macio, tem que deixar um pouquinho mais úmido, porque senão você atrita a cerda do pincel na tela e acaba rapidinho o seu pincel. Então, eu precisei esperar secar para voltar com detalhe. Se eu estou com um pincel mais rude, que é aquele pelo de porco, que as cerdas são duras, eu não molho tanto o pincel, mas eu esfrego mais na tela e assim eu consigo trabalhar mais um pouco. Já é diferente quando você pega um pincel macio. Sacou? Então, isso acaba ficando mais lento, né? Se você umedece bastante, talvez você tenha que voltar, sei lá, umas duas, três vezes, é muito relativo. Não dá para pôr quantidade de vezes que você tem que voltar e também não existe um limite. Você volta quantas vezes você achar necessário. Se você gosta de pintura detalhada, então você vai voltar mais ainda para detalhar. Se você ficar insistindo muito no molhado sobre molhado, você acaba patinando. Uma vez eu falei isso, perguntaram o que é patinar. É quando você perde o controle do pincel. Você fica passando o pincel em cima e não dá efeito nenhum, porque está molhado sobre molhado. Às vezes você pode até borrar a forma da pintura ou então comprometer a cor. Tem que respeitar esse processinho aí. E se você é cru de tudo, ainda nem mexeu nos pincéis, talvez você não entenda o que eu estou fazendo aqui. Mas se você é cru de tudo e acha que você precisa aí de 20, 30 anos para poder pintar, esquece tudo isso. Primeiro você precisa ter vontade. Saber que você tem que estudar e não pode ser imediatista. E praticar. Praticar é a alma do negócio. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não trabalho assim, como pintar árvore, como pintar cachoeira, como pintar flor, como pintar pedra. Eu não trilho esse caminho. Eu vou da base, eu passo entendimento para que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Eu não trabalho com esse negócio de o melhor pincel é esse, o jeito de pincelar é aquele, nada disso. Isso tudo é pessoal e a descoberta tem que ser sua. Eu mostro um ponto de partida para você descobrir como você vai pincelar. E se você tiver dificuldade, você fala comigo para trabalhar essa questão. Deixa eu aproveitar e passar um recado para vocês. Tem vídeo que eu coloco só música, mas sempre deixo inscrito alguma informação que eu acredito que possa contribuir de alguma maneira para quem tiver interesse naquele determinado vídeo. E já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma informação que vocês queiram, é só deixar no comentário. Se você não for inscrito no canal, aproveita, se inscreva e não esqueçam de dar um joinha se você gostou. Dando joinha, o YouTube sabe que você gostou do vídeo. Ele não só notifica quando eu lançar os vídeos novos, como ele também manda vídeos de pinturas de outros artistas para vocês. Ele vai saber que você gosta e tem interesse em pintura. Então agora eu vou deixar a música rolando. E já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma informação que vocês queiram, é só deixar no comentário. Até a próxima e eu te espero para o próximo vídeo. Falou pessoal! E até a próxima e eu te espero para o próximo vídeo. E até a próxima e eu te espero. E aí 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 E aí